Diante da situação que o Brasil tá passando, enquanto a gente viu uma reportagem, a mulher estava falando sobre o futuro do Brasil. E o fato dele morar no Brasil fez com que ele me fizesse a seguinte pergunta. Pai, o que vai ser do meu futuro? E depois de trocar uma ideia com ele, eu gravei esse vídeo. Então fique aí depois da vinheta, acompanhe o vídeo, espero que vocês gostem. Passou, gostou, se inscreve aqui no canal, tem vários vídeos, tem meus vídeos. Eu tenho postado muito mais aqui algumas ideias que talvez você possa vir a gostar e aí a gente possa debater aqui nos comentários, beleza? Tamo junto. Solta a vinheta! Oi, galera, eu adoro esse canal. Roubou a cena. Poxa. Então dá é naque aí, então dá é naque aí, então dá é naque aí. É naque partiu do nosso canal também. Olá! Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal Paranóide para mais um vídeo. Eu sou o Janderson de Souza. E meu nome é Jean Lucas. E hoje nós vamos falar do quê? Eu vou saber? Ah, tá. Hoje a gente vai falar do Alain Branca... Errou! A lambança do nosso presidente. Dentre outros, é arruelas que tem por aí também. O vídeo tá meio atrasado, a gente sabe, a gente sabe. Mas a verdade é que a gente não poderia deixar passar direto. Nunca. Enquanto meu pai me explicava que foi Luiz Inácio Lula da Silva. É, o Lula e o Lula. É, ele é merda. Enquanto estávamos digerindo o depoimento do nosso queridíssimo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Enquanto eu explicava pra ele quem foi Luiz Inácio Lula da Silva e por que ele estava... Tendo que depor, eis que estoura uma bomba. O senhor Michel Temer simplesmente está sendo investigado. E também pode ser preso, vai ter que renunciar a uma série de coisas aí. E o político? Sendo investigado? Não era uma novidade pra ninguém. Aí o problema seria um pouquinho menor, um pouquinho menor. E essa anta? Não fosse atual presidente. E no momento já não importa o que ele vai dizer. Já está ferrado, se arrebentou. E o que dizer do Aércio Neves? O senhor bonzinho, correto? De uma maneira que sem querer, ele acabou fazendo da população brasileira mais burra do que a gente pensou que éramos. Eu ainda me lembro muito bem que os brasileiros chamavam os próprios brasileiros de burro porque não sabiam votar. Porque a Dilma ganhou e falou assim, porra, o brasileiro é burro, votando a Dilma, eu votei no Aércio, porra, tinha que todo mundo votar no Aércio. Quem votou em Dilma, se fudeu. Também. Todo mundo também. Conclusão, né, pai? Quem votou no Aércio também era burro. E eu ainda fico pensando, né? Quem votou no Aércio e chamou quem votou na Dilma de burro deve estar pensando agora assim, caralho, eu ia botar esse filho da puta na presidência. O senhor Tranquedo Neves, né, deve estar se batendo no caixão, deve estar querendo sair pra meter a porrada nesse cara. De tanta lambança que ele fez e também tá sujando o nome de uma família que lutou muito pelos direitos humanos na época da ditadura militar. Tranquedo Neves que nem chegou a assumir a presidência do Brasil, né? Agora eu já não sei nem se felizmente ou se infelizmente ele faleceu antes de concluir. Como assim, pai? Ele não foi presidente? Não. Morreu antes. E o meu maior medo hoje é que a presidência tá caindo no colo do ex-presidente Lula, porque quanto mais ele prova a sua inocência, mais o contrário faz merda. Se você analisar, enquanto o ex-presidente Lula possivelmente tem um movimento... Os caras que querem condenar Lula estão cada vez se enrolando mais. A gente ainda tem o Bolsonaro, né, que tá ali correndo por fora. E o Luciano Huck também. A verdade é que não importa quem a gente vai colocar lá. Durante toda a nossa vida a gente foi enganado. Quem manda no Brasil são as grandes empresas. Esperando pelo presidente honesto. Que realmente esteja afim de governar e não ser governado. A gente lute por nós, pelos nossos direitos e pelo meu futuro. Viu o vídeo até aqui? Participa do canal, se inscreva. Veja nos vídeos anteriores desses dois, que ainda vão dar o que falar. Obrigado e beijo na bunda. Deita na cama e faz a posição. Deita na cama e faz a posição. Dos caras que o arranque... dos caras que ela foi uma coisa. Tchau.